Oh, mentezinha covarde, coraçãozinho vagabundo Quanto mais bebo, embriago eles, embriago eles Mas eu penso em você E toda noite eu saio pra curtir com a galera Tentando tirar você da mente e do coração Mais uma vez é tentativa sem sucesso Eu posso até beber, me envolver, mas esquecer a ilusão Quanto mais eu bebo, risco na minha mente Mais ela me faz lembrar a gente Aí eu choro de saudade Quanto mais o meu coração fica embriagado Ficava tendo acelerado, ele não tem piedade Oh, mentezinha covarde, coraçãozinho vagabundo Quanto mais bebo, embriago eles, embriago eles Mas eu penso em você Oh, mentezinha covarde, coraçãozinho vagabundo Quanto mais bebo, embriago eles, embriago eles Mas eu penso em você E quanto mais eu meto, risco na minha mente Mais ela me faz lembrar da gente Aí eu choro de saudade E quanto mais o meu coração fica embriagado Ficava tendo acelerado E esse outro lado aqui, gente Oh, mentezinha covarde, coraçãozinho vagabundo Quanto mais bebo, embriago eles Mas eu penso em você Oh, mentezinha covarde, coraçãozinho vagabundo Quanto mais bebo, embriago eles Oh, mentezinha covarde, coraçãozinho vagabundo Às vezes a gente até tenta esquecer Mas é complicado Muita atenção, Brasília! Pra dar volta por cima Pra dar volta por cima tem que ser com safadão Tá se sentindo humilhada sozinha Quero lembrar pra você Que a cruz não foi dia Não, 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 não Termina aprendendo E hoje, e hoje? Hoje, na noite, eu tenho que ir Canta bem forte E veja só E veja só E veja só E veja só No que deu Você dizia que eu era ruim Arranjou Arranjou